Fabiola, verdade ou desafio? Verdade. Verdade, vamos lá pra verdade de Fabiola. Fabiola, você gosta de... Não! Nananã, ouvindo música? Borra aí, editor. Como assim? Salve, salve, família linda. No vídeo de hoje, a gente vai gravar com o Biel, com o João, com a Fabiola e com... Fabiola. O Álvaro, porque a gente vai gravar um verdade desafio, gente. O Rian tá ali com o joguinho, tá? Deixa a piranha dar um oi. Então, antes de ver esse vídeo, vai deixando muito like. Se inscreve no canal, mas deixa que passear esse vídeo comigo, eu também me pergunto. Se quiser, se eu tiver um vídeo pra cá. Então, deixa o like pro vídeo. A gente vai começar a ficar pesado, tá, gente? Pra ver... Mas se tá muito pesado, eu já vou ler, viu? Já coloquei o nome de todo mundo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E vamos iniciar, gente. O fã é o leve e o soft é o pesado. Vamos de pesado! Girando a roleta, girando, 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 girando. Biel, verdade ou desafio? Verdade. Ó, só tem três verdades, tá? Três verdades. Já não montou, porque isso falou regra depois. Não, três verdades. Acabou as três verdades, não tem mais. Biel, você gostaria de viver um triângulo amoroso? Triângulo 4 pro amoroso todo dia. Vamos lá pra próxima. Fabiola, verdade ou desafio? Verdade. Verdade, vamos lá pra verdade de Fabiola. Fabiola, você gosta de... Oh, não! Nananã, ouvindo música? Borra aí, editor. Como assim? Nananã... 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 Não, não foi isso. Sim ou não? Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá, vamos lá. Girando a roleta. Vavá, verdade ou desafio? Verdade. Oh, é só verdade, hein? Vai acabar? Verdade, vamos pra verdade. Vavá, como foi a sua primeira vez? Normal como? Na onde, Vavá? Foi ruim, foi ruim. Girando a roleta. Chuão, verdade ou desafio? Verdade. Verdade, vamos lá pra verdade. Chuão, onde seria o seu jantar romântico ideal? O bairro. O bairro, o bairro, o bairro. Eu pensei disso, do McDonald's. Do McDonald's. McDonald's e Netflix. Onde? Ah, é a mesma coisa. Girando a roleta, vamos lá, vamos lá. Vavá, verdade ou desafio? Só tem duas verdades. Vai acabar a verdade, então tá, verdade. Vavá, qual é a parte do corpo que você olha primeiro em alguém que te interessa? Oh, lindo. Tá sendo romântico. Vamos lá, vamos lá. Isa, verdade ou desafio? Seja diferente. Verdade ou não? Isa, o que você prefere? Ser pego no flagra ou pegar os outros no flagra? Pegar os outros no flagra, verdade. Na verdade, não era você. Era os seus sogros. Ser pego no flagra ou pegar no flagra os seus sogros. Girando a roleta, Álvaro, verdade ou desafio? Verdade. Álvaro, você gostaria de ver a sua parceira beijar uma outra mulher? Não, mas se tivesse... Se tivesse, se tivesse. Se fosse... Um momento louco, que me tornei. Talvez, talvez. Girando a roleta... Fabiola. Ó, tudo eu. Verdade ou desafio? Verdade. Vixe, Maria. Vai, Fabiola. É. Desafio? O primeiro desafio. Fabiola, você é policial. Biel acabou de roubar uma joia. Fabiola, prenda Biel, amarre as suas mãos atrás das costas e o reviste em seguida. O quê? Vai, Fabiola, vai. Vai. Não, não corre. Vai. Corre só um pouquinho. Vai, tem que correr, tem que correr. Vai, vai, corre um pouquinho. O bicho entrou no bem, que você sai. Fica calma. Tá. Ui, vai. Vai, Fabiola. Prende ele, vai. Sério? Não, não vai ficar. Eu tô preso. Não para, ô, Carlos. Se mexe lá na boca, toma. É, revista, vai revista. Não, tem que prender ele primeiro lá na cadeira e depois revistar ele. Passar a mão no corpo todinho. Vai, Fabiola. Vai, Fabiola. Lá vai ela, lá vai ela. Revista, revista. Completa, hein. Vamos na cabeça, milhante. Tapa na cara. Não, ele tá com a mão ali atrás. Tá, revista, tá. Revista? Em tudo, vai. Passar a mão no pescocinho dele. Não. Vai, vai, Fabiola. Eu não sou só a tia. Tá, de novo. E no bolso, no bolso. Aqui no meio, no meio. Aqui mesmo. Aqui no bolso. Eu não deixo o outro carro. Tem, tu tem bolsa. Já vou dar uma, né. Você quer colocar a mão na minha bunda, você fala, tio. É pra ver se ele tem bolso? Eu não. Tá, não tem palma nenhuma aqui. Chuão, verdade ou desafio? Desafio. Desafio, oi? Chuão, diga olhando nos olhos de Álvaro que você gostaria de vê-lo nu. Ele tá aqui tirado no perno pra olhar o olho no olho. Vai, olha. Olho no olho. Vai, olha. Desacerto total. Eu não vou levantar, tem que levantar a minha. Eu tô aqui enxergar. Não, tem que olhar. Tem que olhar no olho dele. Vai, fala, cuzão. A juíza. A juíza. A juíza. Eu queria te ver. Ai, cara. Biel, verdade ou desafio? Não dá pra você. Verdade. Verdade. Ó, cuzão. Biel, com qual celebridade você se pudesse escolher? Você é? Não sei. Ela falou Mel Maia. Não, eu não sei. Oxi, Mel Maia. Mel Maia. Tá, mas eu não sei. Com ninguém. Com o João. Ele tem o quê? Nossa, mentira. Girando a roleta. Biel, desafio ou verdade? Verdade. 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 É uma verdadeira. Biel, se essa noite fosse a última noite da sua vida, o que você gostaria que acontecesse? Pode sim. O editor... O editor vai cortar. O que? Girando a roleta. Vavá. Verdade ou desafio? Verdade. Última verdade. Vavá, você prefere com a luz apagada ou acesa? Apagada. Aqui. Fica a dica. Girando a roleta. Chuão. Verdade ou desafio? Eu tenho quantas verdades ainda? Duas, né? Uma. Não, duas. Eu tenho duas. Eu falei uma só. Tem duas. Então vai. Desafio ou verdade? Eu quero um desafio. Desafio? É, por favor. Chuão, dance lentamente com a pessoa da sua escolha. Posso pôr uma assada de tudo? Calma aí. Mas tem que dançar como? Tipo uma valsa assim? É, dois minutos. Dois minutos? Vai. Dois minutos? E música, vai. Tananana. Nanana. Nanana. Girando a roleta. Parou? Isa. Verdade ou desafio? Isa, tire imediatamente uma peça de roupa escolhida por Biel em Fabiola. Quê? Não tem nem uma meia, parça. Cata, cata. É. A pílula, a pílula. Vamos lá, pô. Lentamente. Até vai ter que fazer isso. Não. Lentamente. Girando a roleta. Álvaro, verdade ou desafio? Verdade. Álvaro, qual a sua parte do corpo preferida? Vixe, parça. Amorinha. Girando a roleta. Álvaro, verdade ou desafio? Alvaro. Alvaro. Desafio, vamos lá. Álvaro, designe inteligente, sexy, engraçado a três pessoas do grupo. Vai ter que falar aqui três pessoas do grupo. Uma vai ser inteligente, sexy e a outra engraçada. Que é inteligente que eu falo lá. Isso. Quem é inteligente? Quem é essa? Quem é essa? Então é o seguinte. Então é o seguinte. Inteligente aqui é o Biel, que é um churraszinha, entendeu? Engraçado. É um churras, sexy e o bafão. Vixe, assim. Não sei. Biel, verdade ou desafio? Verdade. Não, acho que é desafio agora. Biel, você? Falou três, verdade. Falou os três. Desafio. Desafio? Não tem como voltar. Vocês escolhem um desafio pro Biel. Não, não, não. Não, pode escolher, vai. Eu quero que ele dê um zelinho alto. Eu quero que ele beijar com a cachorra. Só um, só um. É que é da sua avó. Entra no consenso, vai. Eu vou e vira da cachorra. Ih, vai ter que beber. Não, já é um beijo pra te dar. Você liga na cachorra, você liga, vai. Você liga na cachorra, vai. Você liga na boca. Você é a tamanho um. Ele é a boca dela, não tem. Você é o desafio, você tem um brilho. Eu não vou fazer essa caminhada aí, não. A gente paga a dele dela. Tadinha, não tem. Não, a gente vai estar me confundindo com esse. Eu dei dançar com o short da Barbie. Não, dança com o short da Barbie. Dança com o short da Barbie. Vai, escolhe um dos três. Minha da garrafa. Não, eu dou. Você é louco, tudo isso? Vai ter que comer? Vai ter que comer? Você não vai ter que comer? Não, não vai ter que comer para fora. Não, não vai ter que comer para fora. Assim, ó. Minha língua tá boa. Minha língua tá boa. Aqui, ó. Vai, Biel. Tirando a roleta, vamos lá, vamos lá. Vavá, verdade ou desafio? Desafio. Vavá, dê uma lambida na orelha de Fabiola. Não, 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 não. Não, teve três desafios para ele, ó. Vai, fala um pouco pra mim. Beijar a boca da cachorra. Ou dançar na boquinha da garrafa. Ou dançar na boquinha da garrafa. Então vai lá. Boquinha da garrafa, papapá, boquinha da garrafa. Vai lá, Vavá. Vai lá, Vavá. Dança, gatinho, dança. A boca vai invadir. Boa, boquinha da garrafa. Relaxa, não vai na garrafa. Ei, boa, Vavá, boa. Gente, a gravação é do Influxi. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Olha quem invadiu, olha quem invadiu aqui, ó. Primeira mão, então, vocês são da nossa turma agora. Quem quer ser da nossa turma, levanta a mão. Eita, vocês são muito ok, meninos. E depois vai vir aqui uma firmeza para vocês. Quem gosta de empresa? Eu gosto. Vamos deixar o Ria trabalhar agora? Eu gosto da justiça. Ah, não, eu, eu. Desafio, tá, ó. Girando a roleta, vamos lá, ó. A Ness está aqui nos bastidores, gente. Bora. Girando a roleta, vamos lá, vamos lá. Isa, verdade ou desafio? Desafio. Isa, troque de camiseta com o jogador à sua esquerda. Ai! Que barulho! É com ele lá, ó. É com ele lá, ó. É com ele lá, ó. Alvarito, dá um moletom. Ai, meu Deus, eu adoro. Não, mas ele vai ter que colocar o property. É, ele vai ter que colocar o property. Vai, 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 vai. Vai lá. Vai, negra. Vai lá, negra. Vai pra frente, vai fazer o braço. Vai pra frente, vai fazer a graça. Meu Deus, meu Deus. Vai lá, irmão. Nunca mais uso. Vai, filha, vai, vai. Se prepara, que eu não tá com a raça. Sucesso! Sucesso! Ai! Valeu, valeu! Girando a roleta. Verdade ou desafio, João? Verdade. Desafio! Eu tenho duas. Não! Eu tinha falado desafio cada hora. Tem só uma. Não, eu tinha falado desafio. Tem só uma. Só uma. Vocês estão na minha maldade. Eu tinha falado desafio cada hora que eu tinha duas. E aí, verdade ou desafio? Verdade. Desafio, desafio. João, você prefere viver dois anos sem nananã ou sem internet? Internet. Você é louco? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fabiola, verdade ou desafio? Não, não. Não, não. Eu tenho um. Esse eu tenho um. Não, mas eu fiquei contando. Desafio. Tá, ok. É... Desafio, tá chegando. Desafio. Fabiola, acarici sensualmente o peito de João durante 15 segundos. Acariciar o peito dele aqui. Cronômetro, cronômetro. 15 segundos aqui, ó, tem. Calma aí, calma. 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 Ela quer, hein? Ó, cronômetro. Não, é aqui assim. Vai, preparados? Sim, é o peito. Isso. Um, isso, coloca. Um, dois, três e iniciar. É por dentro. Tananã. Ai, ai, tem mais... Ai! Oito segundos, pode continuar. É acariciar, é acariciar. Isso. Deu, fechou. Cumprida. Cumprida. Então, galera, o vídeo foi esse. Quero me deixar um anotado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. Mas assim, vai ter parte 2. Vamos pedir um perfil. Beijão, até a próxima. Tchau. Tchau.